Não pude crer quando acordei Quarenta graus com sensação de cento e três Calor, voar já não dá conta não Calor, calor Não dá mais, gente tá calor demais Fui no Bob, espelou no Maltim Porque o resto, convenhamos, é ruim Mas me falaram que acabou E me pergunto o que de ter sem te restou Santei, talvez santei Santei, talvez santei Santei, talvez santei Santei, talvez santei E eu não fui pra comer pão E nem batata murcha na promoção Seria honesto a aceitar Que só o milkshake presta nesse lugar Santei, talvez santei Santei, talvez santei Alô, acho que é uma intimação Alô, alô Não dá mais Falar mal do Bob, não dá mais Muda de cem mil reais Se continuar falando, paga mais Santei, talvez santei Santei, grande santei Santei, grande santei Um hambúrguer nota mil É o mais incrível fast food do Brasil Passada boa que se faz E a coca nunca fica Quase, isso é demais É rapidez, é compromisso Esse é o Bob, eles amam muito Tudo, tudo Santei, grande santei Santei, grande santei Santei, grande santei